Só que não faz isso, velho. Nem o bot do Streamlabs, nem o Nightbot faz... Nenhum bot faz isso, mano. O único bot que eu vi que faz isso é o PriestBot. Mas o PriestBot é exclusivo. Tipo, não tem como eu ter ele. Ele é o bot de um admin da Twitch. Eu nem tenho nem ideia de como usar ele. Provavelmente sendo amigo dele. Tipo, é a única coisa que eu queria. O resto do Nightbot já tá perfeito pra mim. Mas não tem, velho. Nenhum bot faz isso. Não, eu sei que é os moderadores. Mas, tipo, não tem essa função do Nightbot. O Nightbot não responde assim. Do máximo, eu tentei até transformar uma palavra em comando. Mas, mesmo assim, ele buga muito. Não funciona. Tipo, essa função de responder uma frase. Dá uma frase, tipo... Se alguém falar essa frase, você fala isso. Não existe no Nightbot. E não existe no Streamlabs bot. Não existe nenhum bot, velho. Eu nunca vi. Eu pesquisei pra caramba e não achei, mano. Nossa, tem duas pessoas. Tem um cara vindo até mim. Mano, eu tô no meio de dois caras, velho. Tem um cara vindo. Ah, o cara me rastreou, velho. Tem dois caras perto de mim, velho. Tem um atrás e um na frente. Ah, como isso é o Z-Flexinho, eu nunca tenho Stamina. Cara, são um embote na flecha, velho. Não é possível. What the fuck? Aí. Outro cara tá me rastreando. Morreu. Agora vai me rastrear e vai me acertar. Tá muito perto já. Nossa, o cara tá aqui. Tá aí do meio, velho. Nossa, o cara tá muito lagado, velho. Vocês viram isso? Ele teleportou. Vou pegar as flechas aqui, velho. Nossa, o cara tá muito lagado. Cadê ele, velho? What the fuck? O diretor tá me atrapalhando. Não sei se ele tá fazendo isso de propósito, mas ele tá me atrapalhando. Nossa, o cara tá teleportando, velho. E matamos o lagadinho. E agora eu tô sozinho. Temos os dois. Tem dois caras no norte, tem uma rinca de gente no meio. Eu vou lá pros dois caras no norte. Eu tenho um drop. Eu peguei o first blood, esse pá. Vou pegar a arena. Tá, eu não vi o nome deles. Eu sei que um ano tinha um... Sei que um dia eles tinham tipo umas letras japonês, chinês, sei lá. Então, um dos dois mataram. Eu vi ali no feed. Ih, alguém pegou o drop. O drop sumiu. Foi uma letra japonesa, era um dos caras aqui. Tem alguém aqui, eu tô ouvindo. Onde tem alguém? Ferrou. Tem gente aqui. Alô. É, eu ia pra Teletã, né? Mas o cara nucou. Eu não vou pegar esse sofazinho, não. Tá, um morreu. Mano, o diretor tá contra mim, é isso mesmo? Ou vocês? Vocês que votaram, velho. Vocês estão contra mim. Vocês estão contra mim, gente. É, ó. Os dois morreram pro nuke. É um player isso daqui? Não é um animal. Ah, agora eu já posso voltar pra lá. Tá bom, né? Os dois morreram pro nuke. Só tem um. X1. Mate. Nossa, o meu cara tá muito longe, velho. Calma, tinha alguma coisa ali dentro? Eu vou pegar o teleporte. Nossa, mas tá muito longe o teleporte. Por aqui tem os... É, vamos usar os bugs de voar. Tá, agora não tá mais tão longe assim. É, o diretor tá contra mim. Não tem problema, velho. Não tem problema, pode fechar. Boa. Boa. O último cara está por aqui. O último cara está por aqui. Onde exatamente? Tem que descobrir. A zona está por aqui. Três zonas restam. A zona oeste está por aqui. Nós estamos tão mal. O cara está perto, velho. Mas o cara não deixa um rastrozinho, né, velho? Nossa, aqui é lava. Olha aí os passos dele, ó. Que isso? Puts, aí ferrou, velho. Como é que eu vou lá sem morrer? Como é que eu vou ali sem cair na lava, velho? Ai, você está trollando, né, velho? Acertei. O cara está colocando alguma armadilha lá. Vai dar uma volta aí, cara. Por que eu não quero passar por essa ponte, não? Ele fez outra armadura? Fala sério, velho. Ala, vai dar uma volta? Eu não toço. Eu não gosto muito do que eu estou aqui. Eu estou por aqui. Ele a tirar aqui. Ele teleportou. Errou. Dois cegos, né, velho? É do meio, velho. Ah, o cara tá na minha frente, mano. GG. Caraca, velho. Como que esse cara não morreu, velho? Eu acertei muito hit nele, velho. É... Ah, eu fui... Que isso? Ah, eu fui o que matei mais e eu ganhei, tá? Entendi. Só tem eu aqui, velho. GG.